Posso botar em português aqui, Pedro? Vamos lá, vamos lá, fique à vontade. Uma coisa mais simples, em português é a Sanepar está roubando o povo do Paraná. Durante a pandemia, a Sanepar aumentou, acima da inflação, a tarifa de água. A Sanepar aumentou pelo menos cinco ou seis, em cinco ou seis oportunidades, o valor da conta de água. Então, mesmo com esse corte de água, esse racionamento, e você consumindo menos água, a sua conta aumentou, que aumentou durante uma pandemia, enquanto o dono do comércio estava de portas fechadas sem poder receber, enquanto o dono do mercado estava vendendo menos porque as pessoas estavam desempregadas. Aumentou as contas e nós pagamos hoje uma tarifa mais alta, enquanto os acionistas da Sanepar dão risada, distribuem lucros entre eles, ganham muito dinheiro. O povo do Paraná vê o seu salário congelado, vê o seu poder de compra diminuindo, e viu as tarifas de água da Sanepar aumentando, assim como aconteceu com a Coppel. São empresas que eram públicas, que existiam para trazer o lucro social. E o lucro social não é dar emprego, não é virar cabide de emprego, não. O lucro social é fazer como a Sanepar fez aqui em Fazenda Rio Grande, Pedro, que colocou água para que as pessoas pudessem ter dignidade e qualidade de vida. É como a Coppel fazia, que levava luz para os pequenos produtores do Estado, trazia um ponto de luz nas áreas mais longínquas, sem pensar no lucro que isso poderia gerar, mas pensando no lucro, no investimento que isso era, gerando mais qualidade de vida, diminuindo gastos com saúde, dando dignidade para as pessoas. Hoje em dia, Coppel e Sanepar trabalham apenas para os acionistas e trabalham contra o povo do Paraná. E os desgraçados ainda têm orgulho de dizer em reuniões que as empresas deixaram de ter objetivo social e existem apenas para dar lucro para os acionistas e ficar bem na Bolsa de Valores. E isso é um erro, é um descaminho, é um desvio da finalidade destas empresas. Elas não servem para dar emprego para amigo de governador, como é hoje. Elas não servem para dar lucros para acionistas, como elas fazem hoje. Elas deveriam servir para atender com serviços de qualidade o povo do Paraná.